Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são fragrâncias que eu recebi tanto elogio, tantos elogios que eu fiquei até meio sem graça, tá? São só os mais elogiados dos últimos tempos. Vamos lá ao vídeo. Eu estava aqui tentando gravar sem ventilador, mas esse último aqui que eu peguei três vídeos aqui pra gravar, não deu, gente, porque é a Muriçal que começou a me morder aqui, tá? Aqui tem pênis longo, eu coloco aquelas coisinhas na tomada, mas como não tem ninguém em casa agora, eu vou subir pra arrumar a Maria pra ir pra escola, eu tava aqui tentando gravar sem ventilador. Consegui gravar dois, mas agora eu tenho alergia, gente, começa a passar demais. Enfim, eu trouxe pra vocês os perfumes que assim eu recebi tantos elogios que eu comecei a ficar meio sem graça e tal. Alguns não foram tantos elogios assim, mas as pessoas elogiaram durante o dia, mas eu vou trazer logo de cara o mais elogiado de todos que eu vou mostrar. Gente, eu recebi tanto elogio que eu fiquei meio sem graça, tá? Foi uma fragrância que eu utilizei pra ir na abertura do ano letivo aqui, que é a jornada pedagógica, e assim, é tipo um reencontro que a gente tem dos colegas e tal, e a gente acaba cumprimentando várias pessoas, e todo mundo que eu ia chegar pra perto pra cumprir pra ficar, nossa, que cheiro, que maravilhoso. Entrei no carro pra ver quando meninas, é, perfumão. Então assim, foi o mais elogiado. E eu estou falando de um que quem me mandou foi a lindona da Mônica, um decão, gente. E tem um dedinho aqui que eu tô com pena de usar, porque, gente, eu amei esse perfume. Que perfumão! E eu estou falando de um perfume da Latafa, tá? Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar corretamente o nome, tá? Porque ela me mandou nesse decão, que é na última caixinha que a Mônica me mandou. Um beijo, Mônica, querida. Ela tá sempre aqui contribuindo, tanto assistindo o conteúdo, quanto me mandando alguns perfumes que ela sabe que eu não conheço, pra poder conhecer e trazer conteúdo aqui pro canal, tá? E esse aqui, gente, é o Camar, acho que é assim que se pronuncia, não sei. Se tiver errado, me desculpem, da Latafa, tá? Gente, que perfumão. Vou deixar o frasco aí pra vocês. E aí eu tava pesquisando sobre ele. É um perfume que é considerado aromático, especiado, compartilhável. Sim, eu acho ele compartilhável. Mas ele não fica aquele compartilhável, que geralmente a gente tem medo, né? De ficar mais masculino na pele. Na minha pele, pelo menos, não ficou, tá, gente? E olha que minha pele tem tendência de trazer aquele lado mais amadeirado do perfume. Aqui, o que eu mais senti foi o especiado quente e o lado adocicado desse perfume, tá? Como eu falei pra vocês, é um perfume compartilhável. E aí, deixa eu ler aqui. Nas notas de saída, gente, ele tem canela, noz moscada e bergamota, tá? Tudo muito arredondinho, gente. Eu não achei, porque geralmente os perfumes árabes, né? Alguns, eles têm aquela coisa muito imponente, muito forte, né? Na saída. Esse aqui eu achei que ele é presente, sim. Aquele perfume que fica exalando ali por muito tempo. Mas ele não é tão agressivo. Eu não achei ele tão agressivo, tá? E nas notas de base, ele tem baunilha, fava tonka, madeira de amba. Não, desculpa, gente. Nas notas de coração, que eu não tinha lido ainda. Que é as tâmaras, pralinê, tuberosa e marronial. Acho que é assim, é uma planta, né? E nas notas de base, baunilha, fava tonka, madeira de amba, mirra, beijoim. E acho que é o UD. Isso aqui é o UD. Gente, que delícia. O UD aqui tá presente, você sente? Sim, tá? Sente sim. Mas eu não achei ele tão pesado como o UD do Essencial UD, por exemplo. E outros perfumes que tem UD. Que eu tive o prazer de sentir. Que perfume maravilhoso, gente. Que perfume maravilhoso. Mas ele realmente é mais noturno. É um perfume que pode incomodar aí, tá? Durante o dia, porque ele chega chegando. É um perfume que tem aqui de acordes principais. Doce. Especiado quente. Ambarado. Ambar, baunilha, canela, madeirado. Especiado fresco e frutado. Gente, que delícia. Eu tô simplesmente apaixonada. O frasco dele eu achei bem bonitinho. Todo quadrado aí e tal. Não é dos mais bonitos árabes que a gente, né? Vê. Porque os perfumes árabes tem aqueles frascos bem elaborados. Esse é mais minimalista. Mais sequinho. Mas eu tô apaixonada, gente, nesse perfume. Se eu tiver oportunidade. Nem sei quanto custa. Eu tô falando assim, bem sem saber quanto vale. É um perfume que, quem sabe, um dia eu traga pra minha coleção. Perfeito. Perfeito. Pra quem gosta dessa vibe de perfume. Não é um perfume fácil, tá? Se vocês vêm por aí e falam. Ah, a Lu diz que é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu achei perfeito. Mas não é um perfume tão fácil assim de agradar. Até porque ele tem hude. Como eu falei pra vocês, ele tem esse toque especiado. Então não é um perfume que talvez agrade tão facilmente, tá? Mas assim, imponente, presente. Chega tomando conta do ambiente demais. Ó, o meu só tem o restinho. Mas valeu super a pena conhecer. E graças à Mônica, eu pude conhecer essa maravilhosidade, tá? Um beijo. O próximo também muito elogiado, tá? E esse aqui eu trouxe, gente, pouquinho. Um pouquinho mesmo eu passei. Porque eu ia... É... Eu ia sair aqui pra fazer algumas coisas. E tava assim mais fresco. Aqui tá chovendo bastante. Tá calor ainda, né? Vocês tão vendo que eu tô com o ventilador ligado. Mas tava um dia mais fresco. Era mais tarde pra noite. Então eu resolvi utilizar quatro borrifadinhas. Eu nunca uso quatro. Mas eu passei umas cinco borrifadas, a seis aí no máximo. E foi um perfume que chamou muita atenção. Também foi a Mônica que me mandou, tá? É um perfume árabe. Também é da Latafa. Vou ver se eu consigo assim pronunciar bem legalmente. Que é o... É... Badi... Deixa eu ver se é assim, gente. Tem dois E? Tem. Badi Ud Ametist. Da Latafa. Vou deixar o frasco aqui pra vocês. Muito bonito esse frasco. É... Eu achei, tá? E, gente, ele é considerado um perfume âmbar baunilha também compartilhável. Mas eu também achei, tá? Aquele compartilhável que não tende muito para o masculino. Como eu sinto, eu já comentei isso aqui com vocês. Geralmente os perfumes compartilháveis, eles tendem a sobressair as madeiras mais pesadas, mais densas na minha pele. Então eu fico com um pezinho atrás. Mas esse aqui eu amei de verdade. E foi um perfume que tava rodinha assim de amigos. Poucos amigos, porque a gente ia conversar sobre algumas coisas. E, gente, não teve quem não comentasse, tá? E pelo visto, né? Pela cara e tal, pelos comentários. Todo mundo gostou do perfume. E, assim, eu fiquei até meio sem graça. Todo mundo falando do perfume, do perfume, do perfume. E ele é maravilhoso. Vou deixar o frasco aqui pra vocês. Muito lindo. Amba baunilha compartilhável. Deixa eu falar aqui. As notas de... Topo. Pimenta rosa e bergamota, tá? Eu não sinto essa pimenta tão evidente. Eu tenho um probleminha, às vezes, com a nota de pimenta. Nas notas de coração, ele tem rosa turca, rosa búlgara e jazinha. Vocês sabem que eu amo a nota de rosas. E, na base, ele tem o hude, amba e baunilha. Gente, eu achei ele bem adocicado. Esse lado adocicado, gente, e rosado, sobressai muito, muito na minha pele. Tá? Muito mesmo. Ele fixou bastante. Eu, como eu falei pra vocês, já passei no final da tarde. Porque ia ser já... Iniciando a noite, tipo, às 18 horas. E ficou na minha pele, gente. Presente. Eu sentindo, projetando. Até meia-noite, mais ou menos. Depois eu tomei banho. Então, claro que ele não ia ficar lá projetando. Mas eu ainda senti o perfume na minha pele. Fixação top. Amei, amei, amei. Tá? É um perfume pra... Pra... Pra deixar rastro. As pessoas vão perceber. A não ser que a pessoa não goste, né? Do perfume. Então, vai achar que o cheiro não é tão bom assim. Mas que eu fui elogiada bastante com esse perfume. Eu fui e eu amei. É uma fragrância também, que depois eu vou até dar uma pesquisada. Perfumes árabes. Alguns são em conta, outros não são tão em conta assim, né? Aqui no Brasil. Mas é um perfume que eu amei conhecer. E que eu recebi muitos elogios, tá? De acordes principais, gente. Ele tem aqui a rosa. O de amba. Especiado suave. Floral. Baunilha. Cítrico. Citrinhos. Especiado fresco. Floral branco. E atalcado. Deixa eu ver aqui se eu sinto alguma coisa de atalcado. Que eu não tô me lembrando. É. Ele traz uma sensação empoadia mesmo. Mas é leve. Tudo na minha pele, gente. Ele... Não é que ficou leve o perfume. Mas as notas, elas casaram entre si. Não ficou aquele perfume super especiado. É... Com o údio pesado. Não. Pra mim tá aqui. Tá na medida. Como um perfume marcante, tá? É um perfume realmente que... É... Talvez fique melhor, né? Pra algumas pessoas usar de noite. Em temperaturas mais amenas e tal, tá? Amei. Amei. Amei conhecer, tá? Mais uma vez. Obrigado, Mônica. Por esta oportunidade, tá? O próximo, gente. Deixa eu... É... É esse perfume que... Eu até já falei pra vocês sobre ele. Já falei que no dia que eu usei eu fui muito elogiada. E realmente eu fui bastante elogiada. Porque é um perfume que me agradou bastante. Apesar de ser um perfume que as pessoas estão considerando meio batido, né? Que é o Idoli. Esse aqui é o Idoli Nau, tá? Vou deixar aí pra vocês a foto. Esse aqui veio lá do espaço da Suzy. Que é parceira aqui do canal. Eu deixo pra vocês aí. É... O Instagram dela e tal. A Suzy tá com uns probleminhas... Nem vou falar sobre isso. Porque talvez quando eu solte esse vídeo. Ela já tenha resolvido lá as coisinhas dela. Mas assim... A Suzy é uma super querida. Super cuidadosa. Observe. Os decans dela agora tá vindo assim, ó. Perfeito. Perfeito, gente. E... Sabe? Dedicada. A Suzy é uma grande querida. Um beijo, Suzy. Estimo melhoras. Tá? Você sabe que tá aí em minhas orações. E é uma pessoa que tem um coração, gente... Enorme, tá? E a Suzy, ela me mandou... Desse Idoli Nau aqui. Esse decan. Que eu tô assim apaixonada pelos decans. Vocês sabem que me traz a oportunidade de conhecer várias fragrâncias. Vou deixar o frasco aí pra vocês, tá? Como eu falei, algumas pessoas já estão bem saturadas assim do Idoli. Porque as marcas começaram a trazer bastante perfumes que seguem aquele caminho olfativo. Mas assim... Ele tem o DNA do Idoli? Tem sim, tá? Quem não gosta de Idoli, talvez possa não gostar desse aqui. Mas ele também tem as suas diferenças. E aqui no Fragrante, que é disso, que ele é um perfume ambafloral feminino. Muito gostoso, por sinal. Nas notas de topo, rosa. Nas notas de coração, orquídea. Nas notas de base baunilha, tá? Eu acho que tem também aqui alguma coisa de saída de frutas. Acho não, com certeza. Eles não colocam todas as notas aqui. A gente sente alguma coisa frutada também. Não sei aqui se pode ser uma maçã, se pode ser uma pera, né? Possa ser que seja também a pera que traz esse lado adocicado. Ao mesmo tempo, carnudo. Sabe aquelas frutas carnudos adocicadas? Eu sinto essa sensação aqui na saída do Idoli Nau, tá? E nos acordes principais, gente, eles dizem aqui que ele é rosa, floral, baunilha, atalcado e doce. Eu não sinto esse lado assim, atalcado, atalcadão, tá? Mas você sente algo empoadinho aqui, bem de leve. E, gente, delicioso. Eu classificaria esse Idoli aqui como um floral rosado adocicado, tá? Ele é fácil de usar, ele é fácil de agradar. Ele segue aquela linha assim do Idoli, tá? Ele tem esse lado rosado, com esse toque frutado. Mas aqui eu sinto, se for a pera, a fruta que tá aqui, ela tá menos evidente do que eu senti lá no Idoli tradicional, tá? Eu tô bem curiosa naquele outro Idoli, que é o Idoli Nectar, né? Não cheguei a conhecer ainda, mas eu quero conhecer esse aqui, gente. No dia que eu usei, até minha mãe elogiou esse perfume. E olha que minha mãe, ela é bem chatinha pra perfume, tá? Ela acha que tudo é forte, mas esse aqui ela disse que tava bem cheiroso. Meu perfume é esse, cheiroso. E ela nem ia perguntar muito perfume também, porque ela sabe que o meu gosto de perfume é bem diferente do dela. Eu gosto de coisa forte, chegando. Eu sou mais pro lado do meu pai. Mas ela perguntou por esse aqui, né? E talvez ela tenha sentido também mais leve. Então, por isso que ela tenha gostado do cheiro. Mas, assim, muito bom. Dá pra usar como assinatura. Claro que é um perfume cortado. Então, a gente encontra aí nos preços um pouquinho mais elevados. Mas, assim, que perfume. Que perfume. Foi elogiada pela minha mãe, pela minha vizinha, pelo meu marido. Maravilhoso. É um perfume que, talvez, quem sabe, mais pra frente, vem aí pra minha coleção, tá? O Idolinal. O próximo também veio lá do Espaço da Suzy. Esse aqui foi até antes dela começar a colocar esses... Foi assim aqui, ó. Os borrifadores de metal. Foi antes. Que foi o Scandal Le Parfum, gente. Confesso pra vocês. Quando eu falei pra ela que eu queria conhecer esse perfume, eu não tava com muita expectativa nele, não, tá? Por quê? Porque eu achei que ele vinha bem parecido com o Scandal, que eu amo. E o Scandal By Night, que é a minha grande paixão. Mas, assim, não tava com tanta expectativa. Mas daí, gente, ele chegou. E, gente, que perfume delicioso, tá? Eu não sinto aquele mel que eu sinto lá no Scandal e no Scandal By Night, que eu amo, por sinal. Mas ele tem sim o DNAzinho ali, né? Da linha. Mas ele é mais diferente, tá? Eu sinto mais... É... Mais diferenciado. Aqui no Fragrante, que ele é classificado... Deixa eu olhar aqui, tá, gente? Como um âmbar floral feminino, tá? E eu sinto bastante esse lado floral. Ele tem a saída aí de jasmin. É... Nas novas de coração, ele tem caramelo e sal. Então, a gente sente como se... É... Quebrasse um pouquinho, né? Daquele... Daquela parte adocicada, tá? E, realmente, a gente não sente aqui mel. Se tiver, tá mais discreto. Mas a gente sente algo como caramelo mesmo, sabe? Aquela coisa adocicada, mais caramelo. E na base, ele tem baunilha, porque ele é um perfume doce. Mas eu não achei ele super melado, tá? Eu não sei se... Porque eu não tenho grandes sensibilidades à fragrância doce. Vocês sabem que eu amo, né? Mas, assim, talvez se você tiver sensibilidade a fragrâncias muito doces, você possa achar ele bastante doce. Mas aqui, na minha experiência, é uma fragrância que eu acho que ele é mais fácil de agradar do que o Scandry, o Scandry by Night, tá? Mas, assim, delicioso e me rendeu muitos, muitos elogios. Eu usei pra sair com os amigos e amigas. E aí, a gente tava lá, tomando um icezinho, uma água com gás e tal, gente. E quando eu cheguei, todo mundo também falou. Inclusive, a dona do estabelecimento também falou. Eu sempre comendo primento, porque são pessoas conhecidas. E ela falou, toda vez que tu passa aqui, ela deixa o perfume diferente. Ela sempre comenta dos meus perfumes, que ela sabe que sou apaixonada por perfume e ela gosta também. E esse aqui não foi diferente. Fui elogiada muito, muito, gente. Muito mesmo, de verdade. Todo mundo falando do perfume. Mas só tem um restinho, ó. Dá pra usar ainda, tá? Mas, pensa num perfume que me rendeu elogios. Foi o Scandry by Nightly Parfum. Que esse frasco vermelho também é maravilhoso, né? O próximo, gente, é um que eu juro pra vocês, tá? É um perfume que eu achei bem... Usei o restinho dele aqui. Que eu tava com outro frasco que eu coloquei aqui dentro. E até tô com o frasco dele, tá? Mas, eu confesso pra vocês que não foi um perfume que eu dei grande bola não, tá? Inclusive, não é um perfume super diferenciado. Eu achei ele super... Como que fala? Eu achei ele super comum. Tô de cabeça baixa porque eu tô pesquisando aqui, gente. A classificação dele. E aí, gente. Eu achei ele um perfume super comum. Eu estou falando do Lira Joy, da Eudora, tá? Vou deixar o frasco aí pra vocês. Eu gosto muito do Lira. É um perfume que é simples também, mas me rende bastante elogio. E fixa muito na minha pele, gente. O Lira tradicional. Muito mesmo. Tipo, o dia inteiro, assim, eu sinto ele. E o Lira Joy, eu tinha usado, não achei lá grandes coisas. Como eu disse pra vocês, não pela fragrância, mas eu achei ele comum. Há outros perfumes que a gente já tem aí, entre lançamentos, perfumes que a gente já tem na coleção. E aí, gente. Como eu falo pra vocês. Tem sempre umas meninas aqui que eu tento ajudar. Porque só vende mesmo. Só tem isso, gente. Pra se manter e vende perfume e tal. E aí, pra ajudar, eu fui e peguei o Lira. Que ela coloca, assim, sempre promoçõezinhas. E aí, eu peguei o Lira Joy. Porque eu não tinha ainda. E era uma das que ela tinha lá e tal. E, gente, ele é uma delicinha. É, sim. Ele é fácil de agradar e tal. Mas eu não pensei que eu ia receber elogios com esse perfume, não. Vou ser bem sério pra vocês. Até porque, como eu digo sempre pra vocês, esse perfume é pra gente mesmo. Mas, quando vem o elogio, é claro que a gente gosta. E aí, eu passei ele bem despretensiosamente. E fui, tá? À tarde, lá pra casa da minha mãe. Lá, vento, assim, sabe? Como tá muito calor. Geralmente, vai, os vizinhos, quase tudo, vai lá pra porta sentar. As mulheres, né? Sentar e bater papo no final de tarde. E eu lembro que, quando eu tava subindo a escada, eu encontrei a vizinha da minha mãe, que é a minha prima, falou bem assim, Hum, que perfume cheiroso. Toda cheirosa. Vai pra onde, gente? É que aqui, é assim. A gente costuma fazer esse tipo de brincadeira. E aí, eu falando pra ela, Ai, nem... Nem vou pra lugar nenhum, não, menina. Eu vim ver minha mãe. Não posso vim ver minha mãe cheirosa, não. Mas, gente, ele é delicioso. E, quando eu subi a escada, as outras pessoas que estavam lá também falaram, É, tá toda cheirosa mesmo. Tá, que perfume bom, né? Fica aquela brincadeirinha, né? E eu fui elogiada, sim, com esse perfume. Inclusive, Maria achou super cheiroso. Gente, Maria gostou. Minha Mariazinha. Ela disse que eu tava muito cheirosa. Que ela pede pra gente cheirar. Quando ela termina de tomar banho, ela cheira aqui. Mamãe cheira aqui. Papai, tá cheirosa. E ela gosta de cheirar a gente também. Depois que a gente passa o perfume. E ela disse que esse perfume tava muito bom. Fala, mamãe, senhora, tá muito cheirosa. E foi um perfume que eu, assim, não esperava que as pessoas percebessem. Tipo assim, chegar no local e alguém comentar o perfume, não, tá? Mas, eu recebi, sim, elogios com o Lira Joy, de Eudora. E pra finalizar, gente, eu trouxe pra vocês um perfume que, inclusive, eu falei pra vocês que eu não tava com interesse de trazer ele pra minha coleção, não, tá? Continua não sendo o perfume que eu vou falar pra vocês. Ah, eu vou comprar esse perfume agora. Por quê? Porque eu já tenho um que parece com ele. Eu estou falando de Simone Mendes, da Marrogani. Que é um perfume que eu já falei pra vocês que lembra o Make Me Feel Gold. Só que de uma maneira mais suave. Ele é menos gritante, mas não deixa de ser uma fragrância marcante, tá? E aí, eu tava falando dele com a minha amiga Kai. Falei assim, sabe, eu vou usar o Simone de novo. E aí, eu falando pra ela, um perfume que eu disse que eu não ia trazer pra minha coleção com tanta facilidade e possa ser que eu mude de ideia é o Simone Mendes, eu falando pra ela. Porque, realmente, ele parece o Make Me Feel Gold. Só que o Make Me Feel Gold não é fragrância tão fácil, assim, de utilizar. Porque tem aqueles verdeados na saída. Porque é um perfume super imponente. Aqui, é um perfume marcante? É sim, tá? Ele lembra o Make Me Feel Gold? Lembra sim. Mas, ele não tem aquela saída que a gente sente aquela coisa verde. E ele, apesar de ser um perfume marcante, eu acho que ele veio mais discreto. Então, ele tem mais facilidade. Ele tem mais versatilidade pra gente utilizar. Mas, é uma fragrância, gente, bem gostosa, tá? Mas, você precisa gostar de florais, tá? Ele é bem floral. Ele é considerado um floral feminino pelo Fragrantica. Tem de sair daqui as notas herbais. Mas, tá leve. Não tá tão gritante quanto no Make Me Feel Gold. É, bergamota e peônia. Nas notas de coração, rosa turca, lírio do vale. E jasmin sambac e sândalo. E nas notas de base, baunilha, amba e almisca, tá? Ele foi inspirado claramente aqui, né? No Cloé, assim como os outros. Lembra sim, parece sim. Quem não quer nada na mesma proposta, não é um perfume pra ser investido. É um perfume pra ser conhecido, caso você tenha interesse em conhecer. Mas, é uma fragrância que eu até mudei um pouco de ideia. É um perfume que eu vou comprar amanhã, não, tá? Até porque, como eu falei pra vocês, eu tenho esse decan aqui. Esse resto tem o decan. Tenho o Make Me Feel Gold, que me suple super bem. Eu tinha o Couté, mas eu desapeguei. Por quê, gente? Porque o Couté, ele lembra sim, o Cloé. Ele tinha uma pegada do Make Me Feel Gold, mas ele tinha uma agressividade. Algo nele era muito agressivo ao meu olfato. Então, eu não tava conseguindo usar. Então, eu desapeguei. Mas, é um perfume que vale naquela vibe. Se você quer algo mais baratinho, tá? Aqui, como eu falei, parece, tanto um quanto o outro, mas de uma maneira mais equilibrada. Eu diria que ele fica entre o meio termo dos dois ali. Mas, de uma maneira mais equilibrada, mais elegante. E, talvez, até mais fácil pra gente utilizar, tá? Que é o Simone Mendes de Mahogany. Me contem aí. E é um perfume, gente, sim. Não falei o detalhe principal, né? Que é super elogiado. E aí, eu resolvi testar novamente e fiquei aqui. E aí, eu tava tendo um acontecimento aqui, que eu não vou citar aqui na minha rua. E eu acabei saindo na janela. Quando eu saí na janela, vieram duas vizinhas pra comentar o que tava ali acontecendo, uma briga que tava acontecendo. E aí, uma delas falou bem assim, a briga rolando na rua e ela é cheia de perfume. Aí, eu falei, eita, exagerei no perfume. Mas, como eu tava em casa, beleza. E aí, ela falou bem assim, porque o teu perfume tá vindo cá. E eu não tinha passado muito, não, gente. Eu passei, acho que umas cinco boifadas. Porque, realmente, eu tava em casa. E eu tava querendo, realmente, sentir pra ver se eu ia mudar de ideia em relação a essa questão de trazê-lo ou não pra coleção em algum momento. E aí, ela comentou isso. E falou, aí, depois, a outra falou bem assim, é, tá bem cheirosa mesmo. Que foi a que tava mais próxima a mim. Tá bem cheirosa mesmo. Pau comendo e ela cheirosa. E aí, a gente ficou rindo e tal. Mas, é um perfume que eu gostei, tá? Ele é marcante, sim. Lembra esses que eu tô falando pra vocês. Então, se você já tem, não quer nada parecido, não quer nada na vibe, não é um perfume pra você, pra conhecer antes. Conheça. Porque, às vezes, gente, a diferença é que nos conquista, né? Porque tem algum perfume que a gente fala assim, ela vai na vibe, parece. Mas, algumas notas, elas não sobressaem ali. Que você não gosta no outro, aí já não sobressai aqui. Ou ele puxa pra um lado que você gosta mais na sua pele. Então, a gente precisa conhecer e ter contato com a fragrância pra gente poder analisar. Mas, é uma fragrância que também me rende bastante elogios, tá? Me contem aí quais foram os últimos elogiados aí de vocês. Claro que a gente se perfuma pra gente. Eu, pelo menos, não tenho intenção nenhuma de passar perfume pra agradar ninguém ou pra receber elogios. Mas, quando eu vejo os elogios, a gente fica mais veidosa, porque a gente gosta de perfume. Então, a gente sente que o perfume está agradando. Mas, isso não é o fator principal. Mesmo não sendo um fator principal, me contem aí quais fragrâncias dos últimos tempos vocês têm utilizado. E que chamou atenção, assim, de alguma forma para as pessoas, tá? Pode ser positivamente ou negativamente, tá, gente? Porque eu sei que, às vezes, sim, tem aquele comentário. Como a da minha vizinha mesmo, ela falou, né? Assim, eu não sei se foi mesmo um comentário, né? De elogio ou de meio de recriminação. Ela tá super perfumada, né? Tipo, passou demais, exagerou. Pode acontecer isso também, né? A gente sabe disso. Mas, me contem que eu vou gostar de saber. Se você não acompanha aqui o canal, tá, gente? Se inscrevam, deixam o seu like. Se puder compartilhar, compartilhe. Tem vários outros vídeos aqui sobre perfumaria diversas. Tem sobre reflexão, desagero da perfumaria. Tem lá a playlist. Se quiserem acompanhar, se gostar do conteúdo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.